Olá pessoal, Arquitetura Viva traz para vocês o vídeo Casa Saudável, novo termo da construção. Conheça alguns métodos para deixar a sua casa mais saudável. Você já ouviu falar em casa saudável? Então chegou a hora de conhecer. Esse termo tem ganhado cada vez mais adeptos ao redor do mundo, um conceito recente no Brasil, mas que conta com um bom número de seguidores e estudiosos na área de construção civil, incluindo arquitetos e decoradores. Entenda como funciona e saiba o que fazer para que sua casa seja mais saudável também. Existe um método que tenta calibrar a energia do espaço e a geobiologia que surgiu na década de 30. É um segmento de estudo que tem como uma das suas funções mais latentes avaliar como o ambiente no qual a casa ou o escritório está localizado pode afetar a saúde de quem vive ali. Assim, dentro de tantas possibilidades, algo que surge com grande destaque é a bioconstrução, uma das vertentes da geobiologia, proposta que procura diagnosticar eventuais radiações eletromagnéticas que possam ser emitidas no terreno, já que toda a radiação afeta o metabolismo humano, certo? Olha só as dicas que vai te auxiliar a entender um pouco mais sobre o tema e também transformará seu ambiente em algo mais aconchegante. Evitar tapetes, ter plantas no ambiente interno e manter janelas sempre abertas é algo primordial para um ambiente mais arejado e acolhedor. No entanto, é possível encontrar ideias novas como manter a cabeceira das camas sempre para o norte ou leste como uma forma de ter um sono mais tranquilo, deixar a cama longe de tomadas, pois elas possuem campos magnéticos e evitar ter TV e aparelhos eletrônicos próximos aos locais de dormir. De acordo com os especialistas, debilitam o campo vibratório e não auxiliam no momento do sono. Os estudiosos da geobiologia afirmam que é bom ter uma combinação de tons alegres nas principais áreas de convívio de sua casa. Já nos quartos e sala de leitura, a aposta deve ser em cores capazes de acalmar. Sobre as pinturas expostas nas paredes, é importante escolher por paredes alegres e cheias de cores. Outro detalhe interessante que confirma a necessidade desses estudos é que, desde 82, a Organização Mundial de Saúde reconhece a existência da síndrome do edifício enfermo, constatação que qualifica prédios que apresentem, em média, 20% dos ocupantes com sintomas como fadiga, dor de cabeça, tosse seca, coriza e ardor nos olhos, mas que desaparecem quando se afastam do local. Isso implica nas condições de moradia de cada um. Por isso, siga as condições acima e tenha uma casa mais saudável, com mais qualidade de vida. Lembro a vocês, para visitarem nossa loja, onde há cursos específicos para você arquiteto, para você que quer a sua casa mais bem organizada, para você que é também estudante de arquitetura, aqui nós temos os itens de decoração e no Magazine nós temos produtos, os mais diversos, para o seu lar. Visite nossas lojas, nos siga nas nossas redes sociais, compartilhe com os amigos e assine também o nosso canal. Obrigado, até o próximo vídeo.